Vamos fazer o prolegómeno, o empróito, gases. Pô, cara. O cara peita no fundo da sala de aula, o coitado aqui sente aquela nuvem densa vindo pelo chão. A galera vai reclamando na sequência, puta merda. Aí vai chegando a reclamação, que a pouco o cara que tá aqui na frente sente. Com a explicação pro cara soltar alguma coisa lá e a coisa aparecer aqui. Expansibilidade. É bem isso mesmo, os gases têm essa característica, né? Mas eu te pergunto, o gás se expandiu no vácuo? Não já tem gás aqui, né? Tu vê como os gases são expansíveis, cara? Um gás pode se espalhar em cima de outro gás. Tu imagina um peito no vácuo. Meu, cara, essa coisa ia virar do avesso, cara. Porque não ia ter nada pra impedir, entendeu? A expansão. É o problema. É real. Mas eu te pergunto, se os gases são expansíveis, será que existe o contraponto disso? O que é o contrário de ser expansível? Ser compressível, né? Compressibilidade. O que que no nosso dia a dia nos garante que os gases são compressíveis? Desodorante é uma ideia boa. O botijão de gás, né? O GLP, certo? Que a gente até discutiu com o nome errado, né? Gás, liquefeito de petróleo, não era pra ser gás, porque se for gás não pode ser liquefeito. É vapor, liquefeito de petróleo. O isqueiro dá essa sensação também, certo? Olha o isqueiro, tu vê que é líquido, né? Isso com certeza porque ele foi pressurizado. Se tu quebra o isqueiro, tu... A criança geralmente tem essa curiosidade, né? O que acontece é que quebrar o isqueiro? Eu tive essa curiosidade. E outros. Aí, como ele tá com sua pressão, né? Vai dar uma explodidinha. Se tiver sorte e não tiver nenhuma faísca, né? Quando jogar pedra em cima dele, aí não vai explodir, de verdade, com fogo. Mas se pega, se faíscar, além da explosão da expansão do gás pressurizado, vai ter fogo junto, certo? Aí fica um pouco pior. Uma vez que eu fui fazer a experiência com as formiguinhas, né? Eu tinha uma técnica de experimentar as formigas, né? E aí, uma vez eu fui, eu tava com um pirotécnico, né? Um artifício pirotécnico. Cara, cheio, né? E, de repente, eu fui me olhar no espelho, cara, meus cílios estavam loiros. Eu tinha sempre quebrado os cílios. Eu pensei, cara, minha mãe vai ver isso, ela vai me matar? Ela vai me matar? Meu Deus, né? Meu Deus, tá, eu quase queimasse os olhos, meu Deus. Aí eu passava água, cara, e eles loiros, que cheiro de queimado. Meu Deus, cara. Ah, já sei, peguei uma tesoura. Cortei o cílio, cara. É um gênio, né? É um gênio. Uns dois dias depois, eu bem pequenininho, né? Uns dois dias depois, tava deitado no colo de amanhã, fazendo carinho. E o filho? O que que aconteceu com o teu olho? É uma careca de cílio, né, cara? Parecia uma Emília, hein? Antes eu, de repente... Cuidado, hein, ao brincar com o fogo. Cuidado. Então, olha só. Por enquanto, eu só te mostrei que os gases têm duas características. Espanse e o pum é a prova. E compressibilidade. Outras coisas do dia a dia, outros coisas do dia a dia nos provam isso. O botijão de gás é uma dessas. Se eu fosse pro senhor, sim, sabe? Fantástico de física, escritor de livro. Eu escreveria no capítulo de gás. Os gases possuem uma propriedade. São... Tem volume variável. Eu acho que é mais nobre quando a gente simplifica a ideia, né? Mas como os grandes gênios, os estudiosos dos gases falaram que são duas propriedades, a expansibilidade e a compressibilidade, a gente diz amém e vamos copiar os caras, certo? Mas se tu for pensar, cara, os gases têm volume variável. Os líquidos e os sólidos, não. Ah, professor, mas a esponja lá de casa, ela muda de... Pois é, né, cara? Aquilo ali não é um sólido clássico, né? É um sólido diferenciado, né? É diferente a ideia. Quando eu falo de um sólido, estou falando de um pedaço de metal, de uma rocha, certo? Quando eu falo de um líquido, água, não pode ser uma coisa gelatinosa, um líquido que seja espumoso aí, o comportamento dele vai ser diferente. Líquidos e sólidos são ditos incompressíveis na física. Os gases, não. Outra coisa curiosa, o que eu preciso saber de um gás para poder estudá-lo no laboratório? Tem três coisas que eu preciso saber de um gás para poder estudá-lo no laboratório. Quais são as três variáveis do estado do gás? O que tu acha que eu preciso saber de um gás? Será que é importante saber o volume que ele ocupa? Claro, né? Tu está trabalhando num butchãozinho de um litro, diferente do que tu está trabalhando num tanque de centenas de milhares de litros de gás. Com certeza a física muda. Pode ter a mesma quantidade de gás. Pode ter a mesma... Tu vê, ó, apesar de a quantidade de gás ser importante, não vai ser uma das variáveis do estado do gás. Só o volume. A quantidade que seria medida com o número de mols, só vai entrar na brincadeira posteriormente. Então o volume é uma das variáveis do estado do gás, número de mols não. O que mais que tu acha que é importante conhecer de um gás? Claro, pressão. Para saber se o tanque do gás vai explodir ou não vai explodir. Para saber que volume ele vai ocupar, porque a gente já sabe que se aumenta a pressão, o volume diminui. Pressão. Falta só uma característica, óbvio. Temperatura, né? A temperatura é médio grau. Se eu conheço pressão, volume e temperatura, eu conheço bem o gás. Ah, ó, um detalhe, hein? Volume, tu pode medir do jeito que tu quiser. Litro, galão, metro cúbico, centímetro cúbico, fica à vontade. Pressão, tu pode medir do jeito que tu quiser. Atmosfera, pascal, bar, milímetro de mercúrio. Agora a temperatura é em Kelvin, porra! Kelvin! A partir de hoje, no estudo dos gases, é o Kelvin! Por que eu te digo isso? Por que eu fico puto? Porque eu tô cansado do aluno vir chorar me engarro depois do vestibular. Professor, eu esqueci de passar pra Kelvin! No estudo dos gases, cara, o cara vai te dar a temperatura em Celsius. Se tu usar em Celsius, é creu, creu! É Kelvin! Soma 273, passa pra Kelvin. Kelvin! Aí vai funcionar, beleza? Se não, dá problema.